Porra, mano, na moral, que evento foda, mano, tá ali agora o Fortnite, temporada 5 vai lançar amanhã, nova temporada saindo quentinha, mano, meu Deus, caralho, que evento foi esse, Épico? Cara, bata o pau, mano, na moral, velho, o evento, mano, foi o melhor evento do Fortnite, se você falar pra mim que não foi o melhor evento do Fortnite, você está mentindo, você está super mentindo, mano, velho, que evento foi esse, eu nunca vou parar de falar isso, mano, que evento foi esse? Porque, meu Deus, cara, meu Deus, mano, na moral, eu nunca vou esquecer desse evento, está na minha cabeça, nunca, nunca vou esquecer dele. Cara, assim que a temporada voltar, temporada 5, eu juro que eu vou tentar criar um módulo da cabeça do Galactus e recriar esse evento, mano, porque eu recriei o evento do dispositivo, vocês sabem, tá? Os inscritos giram o meu jogo do dispositivo que eu recriei o evento, não ficou igual, mas ficou um pouquinho, e eu vou tentar criar a do Galactus, que vai ser impossível, porque se for criar igual, eu vou ter que pegar cada pedacinho e criar o chifre, né, os bagulhos. Mano, meu Deus, que evento foda, mano, qual palavra que eu tenho? Foi, foda, foda, infinito foda, sensacional, melhor evento do Fortnite, histórico, não, acabou, não tem palavras. Essa definição, não tem palavras, foi o melhor evento que já aconteceu, e foi o melhor evento que eu já vi na minha vida, em qualquer jogo, mano, e olha, galera, que eu só participei de dois eventos históricos no Fortnite, tá? Por que eu tô falando históricos? Porque tem um evento normalzinho, tem aqueles que acontecem assim, pá, tem os eventos, é, os eventos também de festa royale, que também é só há pouquinho, tem dia no novo, né, que é aquele, aquele eventozinho bem pequenininho, os históricos são aqueles da virada da temporada. Eu participei do capítulo 2, temporada 2, que foi o dispositivo, cara, aquele lá também, meu Deus do céu, mas esse, porra, velho, não, não tem nem comparação, cara, olha aqui, o dispositivo da Lactos. Não tem nem comparação, meu parceiro, você tá maluco, velho, tu quer comparar qualquer, qualquer evento do Fortnite com esse agora que teve? Moleque, nunca, nunca, nem sonha, nem sonhando, mano, vou começar a falar, porque eu, eu fui uma das pessoas que conseguiram entrar, claro, muitas pessoas conseguiram entrar, Mas, eu fui uma das pessoas, eu cliquei muito rápido pra entrar, porque isso lota, quer dizer, lota não, lotou muito, muito rápido. A galera já tava esperando, ó, da, 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 mó tempão, entendeu? A galera já tava esperando, faz tempo já. E, mano, e quando eu percebi, quando eu percebi ontem, que o evento ia ser hoje, eu fiquei maluco, falei, mano, como é que, como é que vai ser? Bom, eu vou falar o que que eu imaginei, tá? Eu vou falar como que ia ser o evento na minha cabeça, tá? Como que eu imaginei. Mas, é o seguinte, ia ser, tipo, o Galactus vindo, óbvio, tipo, dando um porradão assim, pá, chegando, e aí, do nada, vinha todos os Vingadores, assim, atrás, tá ligado? Tipo, o Thor chegando com o martelo, o Wolverine, a mulher Hulk, eu pensei que ia enfiar a porrada nele, a gente não ia ajudar, tá? Porque estavam falando muito que a gente ia ajudar. Só que, mano, foi totalmente melhor do que eu imaginei, foi ultra melhor do que eu imaginei, velho. Mano, você que perdeu esse evento, se eu, chora. Se eu fosse você, eu chorava, na moral. Não, tô brincando, tô brincando. Não, mano, os caras vão me xingar, mano. Tô só zoando. Humor, galerinha. Humor, galerinha. Humor. Êêê. Humor, galerinha. Tô brincando, tá, galera? Tô brincando. Mas, velho, se você perdeu, né, infelizmente, eu sei que tem gente que não, é, não consegue jogar Fortnite, ou não roda no PC, ou não tem um console pra jogar, ou não consegue rodar, ou é porque tá sem internet, tá se mudando, ou a internet tá ruim, ou não conseguiu entrar mesmo, ou perdeu o horário, ou não sabia, entendeu? Então, não vou jogar, não vou falar nada. Teve gente, nem sempre. Ou você só não quis ir mesmo, mano. Mano, se você não quis ir, meu Deus, velho. Como é que você podia e você não quis ir, velho? Até eu, que parei de jogar Fortnite semanas, eu fui, mano. Cara, na moral, vamos falar do evento, mano. Nossa senhora, o tanto de vídeo que vai ter no YouTube quando voltar a temporada 5 desse evento. O tanto de vídeo. Galera, se vocês verem eu tocando aqui, é porque tem gente me ligando direto aqui. Fica a porra de um número de conhecidos me ligando. Saco isso. Mano, vamos começar como é que foi o evento. Primeiramente, eu fiquei com um cagaço do caralho quando eu vi o Galactus vindo, velho. Sério, eu vi, eu vi ele vindo. Quanto mais ele vê, eu falei, caralho, morri. E eu tava de fone, eu parei de ver a live do Flex, eu tava vendo a live do Flex desde quando ele iniciou, pra ir acompanhando junto com ele. E, mano, é... Cara, eu vi o Galactus vindo, e aí ele se mostrou por inteiro. Quer dizer, faltou a parte de baixo, né? Mas foi literalmente o corpo todo dele. Mano, aí do nada veio um raio no peito dele. E ele ativou aquelas luzes, aí ele ficou neon. Moleque, moleque, que pagão, moleque, meu dedo seu. Aí, ligando de novo. Moleque, que bagulho foda. Você ainda quer que eu não xinga ainda nesse vídeo, né? Falei, eu tô fazendo muita pleijão. Moleque, tá maluco, mano. Aquele evento, não tem como falar, ah, foi bem legal, foi maneirinho. Foi foda, foi pica pra caralho. Foi, mano. Galactus chegou, o olho dele, e aí eu pensei que ele ia ficar calado. Isso é destruir, não. Ele falou. Ele foi dublado, mano. Português. Galactus falou, mano. Ele falou, cuidado. Eu tenho fome. Caralho, nessa... Moleque, moleque. Não, não, não. Chega, chega, chega. Aí, mano, ele foi lá e deu uma porrada. Aí, nessa hora, meu coração quebrou, moleque. Que ele botou a mão assim, ó. Boa. Deu um tapa no... No negócio lá da Marvel, né? E caiu, quebrou. Moleque, do nada brota o Tony Stark lá, velho. E me dá a mochila jato dele. Moleque, eu parei. Eu falei, não, mano. Que isso? Já tá em outro nível. Já ultrapassou o dispositivo só no início. Aí, nós começou a voar. Nossa, mano, tá tudo... Minha mente tá caralho, velho. Mano. O Deus pegou a mochila jato. Foi, subiu, a gente pilotou o ônibus de batalha, moleque. Carro, olha. Moleque. E falaram certo. Teve gente falando que é pilotou o ônibus de batalha e que a gente ia ajudar contra o Galactus. E a gente ajudou. Assim, essa é a nossa ajuda, né? Essa é a nossa ajuda. Mas a gente ajudou sim, tá ligado? A gente ajudou. E, mano, foi o quê? Foi quando a gente pegou o ônibus de batalha. A gente foi pra uma dimensão onde tinha bilhões de ônibus de batalha. Vai aparecer? Já tá aparecendo. Onde apareceu bilhões. O Tony Stark falou que era bilhões, se eu não me engano. E ele mandou a gente pilotar, mano. A gente pilotou. E aí, nessa parte, eu falei. Não. Chega. A gente começou a controlar, mano. Começou a atirar com o ônibus de batalha. Derrotando os devoradores dele, né? Com os drones do Galactus, mano. Nossa, aquela cena dele lá parado, mano. A cena que ele botou a mão assim, mano. Maior que a minha casa. Maior que o planeta Terra aqui, velho. É óbvio. Soltando, sugando o ponto zero. Aí ele veio assim, o ponto zero fazendo assim. Caralho, mano. Meu Deus do céu. Foi incrível. Eu não tenho palavras. Na moral, Epic. Esse foi o melhor. Puta merda. Esse foi o melhor evento que eu já vi na minha vida. Eu nunca vou esquecer dessa porra. Na moral, eu vou tentar recriar essa merda. Eu não vou conseguir nunca recriar. Mas eu quero pelo menos fazer um bagulho do Galactus. Porque depois... Galera, eu já tava gostando desse personagem Galactus. Agora, depois desse evento, eu virei fã do Galactus. Acabou, moleque. Eu vou desenhar. Tu acha que eu não vou desenhar o Galactus? Eu vou desenhar o Galactus. Eu vou recriar o evento em desenho. Até no Roblox eu vou fazer essa porra. Porque, mano, eu amei, velho. Tipo, nove, nove, dez minutos vendo o evento. Eu já decorei quase tudo do evento que aconteceu. Então, eu pego cada parte, tá ligado? E faço, mano, de desenho, alguma coisa. Velho, é isso, vídeo. Não vou falar mais nada. Eu sei que aconteceu aquela parte lá. A parte do Galactus sugando, que ele caiu na armadilha. Muito bom. Agora, tenho uma dúvida. E se o plano desse errado? A gente queria ver, né? A gente queria ver se o lado desse desse errado. Bom, provavelmente ele ia devorar a porra toda. Só isso. A gente ia morrer, literalmente. E acabar a temporada, a gente ia pra temporada 5. Mas, what the fuck? Mas, claro, que já tá programado pra, né? Pra não dar errado. Mas, pensa. Se todos os eventos dessem errado. Se desse realmente, ele conseguisse devorar o ponto zero. Mano, ia ser muito foda. Mas, também, a gente ia morrer. Tá ligado? Mas, mano, esse foi o vídeo. Deixa o seu like. Não, tu tem que deixar o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra receber todos os vídeos. E é nóis, galera. Falou. Fui, mano. Ai, na moral. Chega. Chega. Se tu não der o like, Galactus vai chegar assim, ó. Tá ligado? Imagina o Galactus assim, ó. Tu lá no teu quarto, tá ligado? Tu é desse tamaninho, a janela desse tamaninho. Aí vai e chega assim, ó. Pronto, acabou. Tamo junto, galera. Valeu. Na moral, vira aí fã. Já vou começar a brincar de Galactus, já. Pô, quando eu for brincar com alguém, eu vou falar. Moleque, eu sou o Galactus. Acabou. É isso daí. Tamo junto. Valeu e fui.